O sonho de todas as pessoas é conseguir a estabilidade e a autonomia financeira. Ter seu próprio negócio é um dos caminhos. Assim acontece com o Igor. Ele optou por investir no mercado gastronômico. E deu certo. Nós abrimos em setembro do ano passado. E a gente abriu porque minha mãe já está no ramo, faz 15 anos que ela está no ramo. E teve a oportunidade de pegar aqui o ponto. Nós achamos interessante. Tentamos seguir no ramo da família. No seu caso, você trabalhava antes. O que você fazia? Eu sou formado em processamento de dados na FATEC. Trabalhei um pouco na área. E sempre ajudei minha mãe lá na lanchonete. Em pouco tempo, o empreendimento do rapaz foi crescendo. O sucesso foi tanto que sua empresa teve de mudar a faixa que se enquadrava. O pessoal tem voltado bastante e aumentou a nossa clientela. Então, em cinco meses, já mudamos para microempresa. E que dica que você dá para quem está assistindo a gente que tem esse desejo, essa vontade de empreender. Deve correr atrás desse sonho, trabalhar bastante. Qual é o segredo? Deve correr. É sempre legal ter seu próprio negócio. Só que é correr atrás, trabalhar bastante. E fazer o serviço com qualidade. Que o cliente se sinta satisfeito e volte sempre a trabalhar. O cliente volte ao seu estabelecimento. Um dos aliados de Igor e outras milhares de pessoas que querem empreender é o SEBRAE. Nessa última semana, inclusive, foi organizada a Semana Nacional do Microempreendedor Individual. Com atividades voltadas à orientação de quem quer começar o seu negócio. Planejar, né? Primeiro, realizar aquele sonho de abrir a sua empresa. A gente precisa do quê? De planejamento, né? E também a orientação. Orientação de como abrir a sua empresa. Então, é isso que é o nosso objetivo hoje aqui, nesses dias sexta e sábado, na Praça Santa Cruz. Para orientar aqueles que querem se formalizar, têm dúvidas, não sabem os benefícios, as vantagens, as desvantagens. A gente está aqui para esclarecer isso. Gabriel é um desses brasileiros que sonha em tomar as rédeas do seu negócio. Ele veio pegar informações com a equipe do SEBRAE. Ah, importante. Tinha muitas dúvidas e eles conseguiram deixar tudo bem orientado. Agora é continuar no planejamento. É, só falta isso, né? Em Araraquara, o número de empreendedores individuais não para de crescer. O número de formalizações aumentou mais de 40%, saltando de 2.978 em 2012 para 4.209 em 2013. Só nos dois primeiros meses desse ano, já foram outras 200 novas formalizações. O maior desafio hoje, realmente, é buscar o sucesso na sua empreitada, conseguir o resultado esperado. E aí, o que acontece? O problema maior é a falta de gestão. Às vezes a gente não sabe controlar, não tem o planejamento, não tem o controle e acaba colocando os pés pelas mãos. Então, algumas ferramentas simples de planejamento podem ajudar o empreendedor a obter sucesso. E para aumentar ainda mais a proximidade com os empreendedores e aqueles que ainda querem empreender, o SEBRAE de Araraquara ganhou uma unidade móvel como essa, novinha, para chegar em todas as regiões de Araraquara e também as cidades que fazem parte da regional aqui da cidade. Dentro desse espaço podem sair muitos novos negócios. Para a próxima semana, o SEBRAE móvel agora com carro exclusivo para a regional de Araraquara. Na próxima semana a gente está no bairro Selme Day, 1 e 3, de segunda a sexta, nesse bairro para atender os empreendedores do bairro e que querem montar o seu negócio. A partir daí ele vai estar passando por todas as cidades que compõem a regional de Araraquara. Exato. A regional de Araraquara compõe 19 municípios, então o SEBRAE móvel passa por Araraquara e ainda mais 18 municípios com as ações de empreendedorismo para os empresários da região.